Tu pode tudo mesmo com o mundo contra ti O só escudo é refletir, agir pra evoluir O futuro é perfeito, se a sua fé você unir Motivation China, monstro do bem aqui Retira o ódio, Deus é seu advogado nato Viva um novo episódio, não seja eu controlado Mantenha o foco determinado como um soldado Não troque seu esforço pelo desejo alienado Por amor, salvando vidas, histórias auroras O Senhor me inspira, sim, pra inspirar vitórias Vem em você, há um poder que é extraordinário É vencer ou vencer, acreditar no ato Meninas olhem para o céu, useia sensatez Aos dias não olhem ao fel, lutem por vocês Easy acabar outra vez, não é o encontro dos reis É a evolução do espírito, rede do bem que fez Todo mal que tem, vem Ela corta Corta pela raiz, te conforta pra ser feliz Ela corta Todo mal que tem, vem Ela corta O pai me deu a espada do espírito, a palavra de Deus Pregando bem, o que? Foco no bem, além não tem Ninguém me detém, não vai e vem Levante os braços ao céu, sem ter o que retém Agradeço ao tudo, ou pouco do que você tem, amém? Sem desistir quando tudo se torna complicado Evoluir ao cair, mudando cada passo Deixamos grandes aços, iluminando opacos Se cara, tudo bem, a brisa da vida eu faço Maturidade, são experiências da verdade Hostilidade, animidade, com amor e bondade Vamos correr, você tem hora pra negatividade É só você quem controla toda a sua vontade Todo dilema, sem desanimar, remediar É lutar e ganhar, sem encorajar e acreditar Não pare de agir, usa a espada, irmão Você vai conseguir, existir não é a solução pra si Todo mal que tem, vem Ela corta Corta pela raiz, te conforta pra ser feliz Ela corta Todo mal que tem, vem Ela corta O pai me deu a espada do espírito, a palavra de Deus Corta o mal na raiz Cicatrizando até a mais terrível cicatriz Vc com fuzis, não é uma solução matiz Levante a espada, não sofra nem o triste A casa ali é escrita, é uma sábia saída ouvida Ainda admita, espírito sem amor, não a vida É um soldado da paz, amado com sabedoria É a palavra elaborada, sem mentira Quando você se identifica e pratica rimar Não há mal que exista, divina luz que vende siga Mas vaga é fortalecida quando a sintonia firma Replita a palavra de tec, cogita minhas milhas Martela do firme, positivo, suplino e pró Mato escuridão sem dó, então não sobra nem o pó Subir consciente, jamais estamos só C4 e monstros, exatamos todos os nós Todo mal que tem, vem Ela corta Corta pela raiz, te conforta pra ser feliz Ela corta Todo mal que tem, vem Ela corta O pai me deu a espada do espírito A palavra de Deus Na luta né tio, tô no rap é miliano Muita fé viu, eu tô contra os reptilianos São Paulo, avião, Santa Catarina Não paro, minha mão santa faz a rima Chico Xavier, Rave Cristo Seu filho fala por você, arcebispo Uso sua palavra, é a espada do espírito E o senhor me usa pra espalhá-la na levada Eu sou lírico Abre sua alma, ela te deixa calmo Largue sua arma meu mano, leia um salmo Todo mal que tem, ela corta Vida sem, infeta a morte Então viva bem, pé na porta Sangue puro, seu coração será escudo Trampe muito e mais uma oração Você já fez tudo Valeu Yangtze, mais uma mix vai bem Os monstros e com alguns zumbi me diz amém